Não te vou mentir Dava tudo para saber da tua vida Como são as tuas noites e os teus dias Sem eu estar aí Não te vou negar Queria tanto vir para o lado teu silêncio E saber se és mais feliz neste momento E se conseguiste caminhar por ti Como é que estás sem mim? Eu preciso de saber e ver no teu olhar Se esqueces do que eu ainda não esqueci Ou se vives como eu só para lembrar Como é que estás sem mim? Diz-me tudo o que quiseres que eu suporto Por qualquer palavra tua vou sorrir Nem te digas que para ti já nada sou Como é que estás sem mim? Não te vou mentir Como faço tantas vezes em mim mesmo Que não amo, que não sofro, que não penso Como sempre ainda muito mais em ti Como é que estás sem mim? Eu preciso de saber e ver no teu olhar Se esqueces do que eu ainda não esqueci Ou se vives como eu só para lembrar Como é que estás sem mim? Diz-me tudo o que quiseres que eu suporto Por qualquer palavra tua Por qualquer palavra tua vou sorrir Nem te digas que para ti já nada sou Como é que estás sem mim? Como é que estás sem mim? Eu preciso de saber e ver no teu olhar Se esqueces do que eu ainda não esqueci Ou se vives como eu só para lembrar Como é que estás sem mim? Diz-me tudo o que quiseres que eu suporto Por qualquer palavra tua vou sorrir Nem te digas que para ti já nada sou Como é que estás sem mim? Como é que estás sem mim? Legenda Adriana Zanotto